Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes Ganvan e Baúto Naufragman, pra você tá pegando aí o traje da fronteira, que é aquela roupa de pirata, beleza? Galerinha, na data de hoje que eu tô gravando esse vídeo, tô gravando esse vídeo dia 22 de junho As localizações dos traficantes, já vamos iniciar aqui com a primeira localização Que é aqui onde eu estou, já vou tá abrindo aqui o mapa, mostrando pra vocês O primeiro traficante tá localizado aqui no Mar Alamutã Esse local já apareceu várias vezes e ele está localizado bem aqui, ó Esse aqui é o primeiro traficante, belezinha? E a segunda localização, galera, do outro traficante, ele está localizado aqui neste local Ele já apareceu aí essa semana, esse aqui tá aqui próximo a esse campo aqui, né? Campo de treinamento, pista de corrida, sei lá Aqui próximo, tá? Ele aqui em Richmond Ele tá localizado bem aqui, o segundo traficante, que é esse carinha que tá aqui, beleza? E vamos pra terceira localização, já deixa aquele like ser um nervoso pra poder ser Tamo junto, é nóis, sim, bora! E o terceiro traficante, galera, a gente tá localizado aqui no terminal de ônibus Já apareceu também essa semana, não lembro qual dia, mas já apareceu É esse carinha que tá bem aqui, tá? Tá aqui no terminal de ônibus, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Bem aqui Tá em Dextili City, beleza? E a Ganvan já tá bem aqui pertinho também, tá? Então quando você chegar aqui nesse terceiro, você já vai tá encontrando a Ganvan E a novidade da Ganvan dessa semana, galera, é que chegou aí o canhão elétrico, né? Como muita gente tava esperando Essa aqui é a localização da Ganvan, pessoal, tá? Tá localizada aqui bem próximo, tá ali da segunda localização Da terceira localização do traficante, que tá aqui no terminal E ela está aqui, tá? E aí nessa gama de hoje, galera, do dia 20 e 22 de junho Chegou aí pra essa semana, né? A arma que eu tava esperando, que é o canhão elétrico O canhão elétrico tá sendo vendido aqui por 657 mil Além da milha real, para alto infernal Os militares, pistola militar, pistola metralhadora, lançamento estregado E permaneceu assim, tática, além da chave inglês, beleza? Os arremessados têm milha de proximidade Tem nada como os adesivos, além dos coletes palísticos Que é mais barato do que você comprar na Unesco, beleza? Então, galera, agora vamos para a localização do baú do naufrágio aí Se você tá curtindo o vídeo, deixa aquele likezão e simbora E a localização, galera, do baú do naufrágio de hoje, tá? Do dia 22, tá localizado aqui neste local Ele já apareceu também, tá? Vou tá mostrando aqui no mapa certinho aqui pra vocês, ó Só vocês virem aqui nesse biquinho aqui, ó Aqui bem próximo disso aqui, tá? Aqui na floresta de Paleta, aqui em Paletas, tá? Isso aqui é a localização certinha Desculpando que ontem eu não mostrei a localização certinha Só mostrei o local onde tava o baú Mas não mostrei a localização no mapa Mas eu já mostrei pra vocês Um jeito fácil pra vocês conseguirem chegar aqui, galera É você se registrar como chefe, tá? Se você se registrar como chefe, seguro-serve E você chama este veículo aqui, tá? Porque aqui tem disponível aqui, tá? Chefe do seguro-serve Se você consegue chegar aqui, ó Inclusive, chefe, tem aqui o rabote E esse que eu tô usando Ele é bem rápido, bem ágil Só tem um problema, galera Ele é bem difícil de pilotar Principalmente de pousar, tá? Ele é muito difícil Se você tiver à noite Com esse daqui é bom Porque ele tem essa luz aqui, ó E você vai conseguir localizar fácil aqui o baú Ele tá localizado bem aqui, tá? Se você tiver outro veículo Se o Opresson, por exemplo Se você conseguir chegar aqui E o Opresson bem rápido também Bem fácil Ele tá o baú, tá? Tá pousando aqui Se você ver aqui, ele é difícil de pousar Ele é bem leve Então, às vezes, ele pousa e dobra E vira e capota do nada, mano Então, ele copia o que capota é esse aqui Então, chegando aqui Aqui tá a localização exata Aqui tá o baú Deixa eu abrir aqui no mapa Vou mostrar pra vocês Tá? Tá localizado bem aqui, ó Próximo a esse bunker aqui Próximo a essa oficina aqui em palito Você vai tá pegando ele bem, tá? Beleza? Lembrando que são sete baús Pra você tá liberando aí o traje, ó Tô no segundo nessa ponta aqui Beleza? Peguei ele E ele vale 25 mil Bem, galera Essas foram as localizações de hoje Espero que vocês tenham curtido Deixa seu like aí pra fortalecer Tá ajudando aqui o canal Que agradeço de coração Todo mundo que assiste o vídeo completo Até o final Que isso ajuda bastante aqui pra gente Beleza? Então é isso Valeu, galerinha Fiquem todos com Deus Eu fui